Mais uma canção intitulada A Nossa Chama de O Hino do Banjo e Vagre Nascimento. Vamos lá! O que fazer com as alianças? O que dizer para as crianças? Quando o anoitecer e você não chegar? Pra onde foi nosso amor? Onde está você? A cama vazia, a noite tão fria Me sinto na solidão do mar Estou feito um barro perdido, a esma deriva Sem você estrela guia pra me orientar Saudade Entrou no meu peito e quer morar Verdade Eu já fiz promessas pra você voltar O meu corpo te chama Vem manter acesa a chama Que o destino vem tentando apagar Saudade Saudade Entrou no meu peito e quer morar Verdade Eu já fiz promessas pra você voltar O meu corpo te chama Vem manter acesa a chama Que o destino vem tentando apagar O que fazer? O que fazer? Quais alianças? O que dizer para as crianças? Quando o anoitecer e você não chegar? Pra onde foi nosso amor? Onde está você? A cama vazia, a noite tão fria Me sinto na solidão do mar Estou feito um barro perdido, a esma deriva Sem você estrela guia pra me orientar Saudade Entrou no meu peito e quer morar Verdade Eu já fiz promessas pra você voltar Eu já fiz promessas pra você voltar O meu corpo te chama Vem manter acesa a chama Que o destino vem tentando apagar Saudade Saudade Entrou no meu peito e quer morar Verdade Eu já fiz promessas pra você voltar O meu corpo te chama Vem manter acesa a chama Vem manter acesa a chama Que o destino vem tentando apagar Saudade Saudade Entrou no meu peito e quer morar Verdade Eu já fiz promessas pra você voltar O meu corpo te chama Vem manter acesa a chama Que o destino vem tentando apagar E o destino vem tentando apagar E o destino vem tentando apagar Mais uma Mais uma